Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje você vai receber mais uma notícia exclusiva em primeira mão. Para não perder nenhuma notícia, deixe seu like e se inscreva no canal. O Coritiba anunciou hoje a oficialização da SAF, o pedido de recuperação judicial e a contratação de uma empresa de assessoria financeira para começar a mudança do setor financeiro do time. O processo de criação da SAF já havia sido chancelado pelos sócios torcedores, com 95,47 por cento de aprovação na Assembleia Geral dos Sócios ocorrida no final de 2021. Com a criação da SAF, tendo a sua dívida tributária já endereçada, o clube optou por entrar com um pedido de recuperação judicial nesta segunda-feira, para negociar com os seus credores condições e prazos de pagamento alinhados com a capacidade de geração de caixa do clube. A medida prevista na Lei nº 14.193, de agosto de 2021, que instituiu a Sociedade Anônima do Futebol, permite que os clubes optem por este processo para equalizar as obrigações com seus respectivos credores, anuncia o clube em nota oficial. Além disso, o Coxa foi ao mercado e contratou a XP, instituição financeira líder em transações no setor de esportes e referência em serviços financeiros na América Latina, para assessorar o clube na busca por novos investidores. Para não perder nenhuma notícia deixe seu like e se inscreva no canal.